Em exercício 1, temos aqui a representar uma bandeira da Trinidad e Tobago e o que se pretende saber é a área da faixa preta. Como podemos verificar, a faixa preta é um paralelogramo. Vou apresentar aqui. O comprimento da base desse paralelogramo são 6 cm e a altura relativamente à base escolhida são 18 cm, que são dados aqui. Ora, sabemos que a área de um paralelogramo é igual ao comprimento da base vezes a altura relativamente à base escolhida. Ou seja, a nossa área vai ser 6 cm vezes 18 cm. E vamos obter assim 108 cm². No exercício 2, pretende-se determinar a área de um trapézio. Temos aqui a figura. Vemos que o comprimento da base menor são 2 cm, a base maior 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm e a altura 3. Então, os nossos dados são a base maior, que são 6 cm, a base menor, que são 2 cm e a altura de 3 cm. A área de um trapézio obtém-se, somando o comprimento da base maior com o comprimento da base menor, dividindo por 2, vezes a altura. O comprimento da base maior são 6 cm, o comprimento da base menor são 2 cm, e a nossa altura são 3 cm. Então, a nossa área será 8 sobre 2 vezes 3, ou seja, a área será 4 vezes 3, 12 cm². Este exercício 3, pretende-se determinar a área colorida neste logótipo. A área colorida, vamos ter que determinar de 4 figuras. Vamos chamar esta a figura 1, esta a figura 2, esta a figura 3 e esta a figura 4, por exemplo. Então, a área da figura 1, temos que é um quadrado, tem lados 2 por 2, ou seja, lado vezes lado, 2 vezes 2, 4 cm². Está feito. A área da figura 2, temos um retângulo, com 5 de comprimento, o 3 de altura, o 3 de largura, ou seja, é o comprimento vezes largura, 5 vezes 3, 15 cm². A figura 3, temos um paralogramo, com 4 de comprimento de base, e 2 de altura relativamente à base escolhida. Então, a área será o comprimento da base, vezes a altura relativamente à base escolhida, ou seja, 4 vezes 2, 8 cm². Finalmente, a figura 4, temos um trapézio, retângulo, a base maior são 7 cm, a base menor são 5, que é este comprimento aqui, que é igual a este comprimento aqui, e a altura relativamente à base são 2, que é este comprimento aqui, que é exatamente igual àquele. Então, a área do trapézio é dada por o comprimento da base maior, mais o comprimento da base menor, sobre 2 vezes altura. Mais uma vez, esta é a nossa base maior, ok? São 7. Esta é a nossa base menor, que são 5, e a nossa altura, que são 2. Ou seja, 7 mais 5 são 12, portanto, 2 são 6, 6 vezes 2, mais 12 cm². Para determinarmos a área clórida, teremos que adicionar as áreas altidas, 4 mais 15, mais 8 e mais 12. Ou seja, a nossa área total vai ser 4 mais 15, mais 8, mais 12, ou seja, 39 cm². No exercício 4, pretende-se terminar a área dos polígonos A, B e C. Façamos então por partes. Vamos à área do polígono A. Polígono A, temos um retângulo, com 5 de comprimento, e 4 de largura. A área de um retângulo é dado por comprimento vezes largura, ou seja, 5 vezes 4, 20 cm². A área do polígono B, tem 7 de comprimento da base e altura relativamente à base escolhida, não é este 6, mas sim este 4. Então vamos obter, o comprimento da base vezes a altura relativamente à base escolhida será 7 vezes 4, ou seja, 28 cm². Na figura C, a base são 3, e a altura não são estes 5, mas sim estes 4, que é a distância entre as retas. Então a área será dada por base vezes a altura sobre 2, ou seja, 3 vezes 4 sobre 2, o que dá 6 cm². No exercício 5, pretende-se determinar a área da região sombreada. Vemos então os dados. Temos um quadrado de lado 4, ou seja, este comprimento vale 4, assim como este vale 4. O que é que sabemos mais? O ponto B é o ponto médio, ou seja, 2, 2. E sabemos que o comprimento de AF também vale 1. Então a área da região sombreada, o que se pretende saber, é a área desta parte. Certo? Temos que se compor em duas figuras, vamos chamar esta figura 2 e o triângulo a figura 1. Então a área da figura 1, temos um triângulo em que a base vale 4 e a altura vale 1. A área de um triângulo é dada pela base vezes a altura sobre 2, ou seja, 4 vezes 1 sobre 2, ou seja, 2 cm². Na figura 2, temos um trapézio, a base menor são 2, que é este valor aqui, quanto à base maior, que é este valor, será a diferença entre 4 e 1, ou seja, 3. A altura compreendida entre as bases é de 4. Então a área do trapézio é dada pelo comprimento da base maior mais o comprimento da base menor sobre 2 vezes a respectiva altura. A base maior são 3, a base menor são 2, e a altura compreendida entre as bases é 4. ou seja, 5 sobre 2 vezes 4, 4 vezes 5 vezes 20, metade de 20 são 10. Pretendem saber a área da região sombreada, temos que somar as duas áreas que obtivemos, ou seja, será a soma da área 1 com a área 2, ou seja, 2 mais 10, obtemos 12 cm². Outra forma de calcular seria fazendo a área do quadrado menos a área do triângulo, ou seja, faríamos 4 vezes 4 menos este triângulo que teria 2 de base e da altura 4, ou seja, 4 vezes a base sobre 2, que daria 16 menos o quadrado de 8, 16 menos 4, o que dava os 12 unidades de área pretendidas. No exercício 5.2 pretende-se determinar o comprimento de AE. AE é a hipotenusa de um triângulo. Este é um exercício para o oitavo ano. Vamos colocar aqui o nosso triângulozinho, triângulo retângulo. O comprimento da base são 4, à altura tínhamos visto anteriormente que era 1 e pretende-se saber o comprimento de AE. Pelo teorema de Pitágoras, sabemos que o comprimento da hipotenusa ao quadrado é igual à soma de quadrados catetos, isto é, 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O que vamos obter é que AE ao quadrado será igual a 16 mais 1, ou seja, o comprimento de AE, o seu valorizado, será a raiz quadrada de 17. Mas como pretendem um resultado arredondado às décimas, vamos recorrer à calculadora e vamos obter um valor aproximado de 4.123105. Arredondado às décimas será com uma casa decimal, ou seja, a nossa resposta será que a AE terá um comprimento aproximado de 4.1. A resposta, a pergunta, a medida de comprimento de A.E. é aproximadamente 4.1. No exercício 6, temos aqui o esquema de uma horta, tem o formato de um trapézio e a retângulo em A. Temos aqui as várias medidas e pretende-se determinar neste caso qual é a expressão que representa a área em metros quadrados da horta. Sendo um trapézio, a área é dada pelo comprimento da base maior mais o comprimento da base menor sobre 2 vezes a respectiva altura. Esta será a nossa base maior, então será 20, a nossa base menor serão 12 e a nossa altura serão 6. Ou seja, verificamos que a única expressão que corresponde à que nós acabamos de obter é exatamente a expressão A. O 6.2 pretende-se delimitar com uma rede a horta do exercício e pretende-se determinar qual é o comprimento dessa rede. Claro que teremos que somar os lados todos do nosso quadrilátero. Este sabemos, este sabemos, este sabemos, falta-nos saber este. Este é um exercício para o oitavo ano e teremos que resolver este triângulozinho. BC, a altura do triângulo. São estes 6 cm, certo? Que é exatamente este comprimento. A base do nosso triângulo que corresponde a isto são os 20 menos os 12, ou seja, 8, e pretende-se saber o comprimento de CB. Mais uma vez, temos que aplicar o teorema de Pitágoras, isto é, CB ao quadrado a ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, o CB a ser igual a 64 mais 36, ou seja, o comprimento de CB é dado pela raiz quadrada de 100, ou seja, 10 metros. Então, portanto, o comprimento da rede será o perímetro do nosso quadrilátero, que são 12 mais 6 mais 20 mais os 10 determinados agora, ou seja, um total de 48 metros. Então, a resposta, a rede terá um comprimento de 48 metros.